Música Fala galera, cachorro aqui, sejam todos bem vindos a mais um vídeo E um vídeo galera de uma possível nova série no canal Que é uma série muito, mas muito top Eu acho que essa vai ser a série mais top da história do canal galera Porque vai ser uma série a qual vocês inscritos poderão participar mano Sim, eu não estou exagerando Vocês inscritos, vocês aí que curtem o canal cachorro 1337 Vocês poderão estar participando dessa série aqui comigo Gravando em vídeo, jogando Vai ser um negócio muito, muito top galera Eu estou aqui pessoal no Factions Fire mano Factions velho Eu acho que a maioria de vocês sabem o que é Factions O login grava, o vírus grava Tem muito youtuber gravando aí E eu não vou ficar pra trás mano Peguei aqui minha tag youtuber no servidor E vim correndo pra gravar Porque eu tenho certeza que essa série vai ser muito, muito louca Factions pra quem não sabe É basicamente o mundo aberto E aí tem muitas facções Tem muito, muito player E aí os players são divididos em facções E cada facção tem uma base E aí os caras da facção tem que proteger sua base É um negócio muito, muito louco Você pode ficar forte, você pode comprar itens É um negócio espetacular Eu não sou muito bom assim Eu não sou muito experiente Eu vou aprendendo junto com vocês durante a série E aí que tá a melhor parte mano Vocês que manjam mais de Factions Vocês que sempre estão jogando aqui muito no servidor Cara, serão vocês os recrutados Serão vocês os que tem mais chances assim Pra ser recrutados na minha facção Que eu ainda vou criar E aí vocês vão estar participando aqui da série no canal Gravando comigo e tal Fazendo a minha facção ser uma das melhores do servidor Galera, e eu vou escolher aqueles inscritos Que desde o começo Desde esse primeiro episódio Sempre estão aí me ajudando nos comentários Dando os dicas, conselhos Falando o que eu fiz de errado Falando o que eu tenho que fazer de correto Mano, sério Os inscritos que mais participarem Com certeza eu estarei atuando no Skype aí Estarei recrutando Para participar da minha facção E gravar essa série muito, mas muito épica comigo Então se você quer a continuação da série de Factions Fire no canal Você precisa primeiramente deixar o like Sério, o like é muito, mas muito importante Então deixa o like Pega o vídeo e manda para um amigo Porque se cada um de vocês Pegar o vídeo e mandar para um amigo Nós vamos ver Nossa, a gente vai dobrar views Vai dobrar likes Isso vai ser muito bom para o canal E se inscreva aí para não perder nenhum vídeo Mano, eu quero postar Factions aí Quem sabe dia sim, dia não Ou se o feedback ficar muito top Eu posso estar postando todo dia Vai depender muito Mais muito de cada um de vocês aí Que curte o canal Cachorro 1337 Está me ajudando Beleza? Deixa eu fazer um parkour aqui nesse fogo Porque eu sou louco Tá ligado? Oxe Tá, enfim Então deixa o like Mande o canal, né O vídeo aqui para um amigo E pede para o seu amigo Deixar o like também E se você quiser fazer parte da minha facção Ou mesmo se você não quiser Se você quiser só me ajudar Já vai deixando aí as dicas e tals E galera A primeira coisa que eu preciso descobrir Aqui nesse negócio É para onde eu Como eu faço no caso Para sair daqui Porque eu sinceramente Não sei como eu faço para sair daqui Eu estou meio que preso no spawn Não sei onde é a saída Não sei como eu faço para descer para o mundo Porque aqui é void Então a gente já começou com um probleminha aqui Eu não sei nem para onde eu vou Para sair desse lugar Eu estou totalmente perdido aqui Ah, aqui que eu tenho que sair Aqui que é o spawn Então vamos lá, galera Vamos começar aqui a série Mano, pela primeira vez eu vou estar pisando Espero que ninguém venha atrás de mim Será que alguém vai vir atrás de mim? Eu espero que ninguém venha atrás de mim Tem esse cara aqui que ele está vindo atrás de mim Mas eu espero que ele não seja um problema Então, ai meu Deus do céu Começou a série de Factions Fire Mano, eu não sei qual caminho eu vou tomar aqui Eu não sei qual rumo eu vou tomar aqui Eu tenho aqui alguns itens, galera Que os inscritos droparam para mim Lá no spawn Eu estava de boa no spawn E simplesmente eles dopraram para mim E tem um cara aqui que está chegando Você é meu amigo, mano Você é meu amigo Eu vou te matar Porque eu não te conheço Eu não sei se você é um cara firmeza, mano Não sei se você é bom Ah, ele sacou alguma coisa de Dima Deixa eu correr aqui Deixa eu correr aqui Porque ele sacou o negócio de Dima Então o negócio está perigoso Tá, o que é isso? Você entrou em combate Agora está aqui em segundos para deslogar Tá, ele está vindo aqui atrás Deixa eu só ficar na minha tranquilo E vamos tentar ir para um lugar bem longe Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer A primeira coisa que eu preciso fazer Na minha opinião É achar uma caverna Minerar bastante Pegar bastante ferro Pegar bastante diamante, né O ferro vai ser muito bom Para eu vender e conseguir coins Porque com coins aqui Você compra as coisas importantes do jogo E o diamante vai ser bom Para eu fazer os meus itens Olha, eu já cheguei aqui Na área liberada E você vê como o servidor Já está totalmente destruído Aqui a coisa já fica feia Aqui a coisa já está liberada O servidor parece estar um pouquinho lagado Mas isso não tem problema não, mano Vamos ver só o que a gente vai achar por aqui Até que não está tão destruído, não Se você for comparar com o Faction's Ice O Faction's Ice já está todo louco, mano O Faction's Ice já está um negócio maluco Aqui está até que suave, mano O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou achar aqui uma caverninha Eu vou tentar ir para um lugar bem longe Eu vou tentar não mostrar para vocês também Para não dar nenhum tipo de dica De onde eu vou ficar e tal E aí, quando eu estiver já prontinho Quando eu estiver já minerando E tal, numa caverna bacana Eu volto com vocês Galera, eu acabei de descobrir Que não é muito negócio de caverna Não, um esquema É um comando aqui Barra mina E aí, basicamente Eu venho aqui minerar Eu não sei, mano Mas eu dei barra mina E eu vim para cá E aí, dessa vez aqui Você quer o mundo do resultado Toda vez que o seu jogo inicia Apenas nesse mundo É possível pegar minérios É um negócio todo louco Todo diferente Mas vamos tentar Vim aqui, né, mano? Vamos tentar Ver se a gente consegue Pegar uns minérios loucos aqui Deixa eu só fechar Provavelmente Eu terei que vir aqui Para baixo, né? Nessa água Ai, meu Deus do céu O que eu fiz? O que eu fiz? Vou ter que fazer um botãozinho Para tirar essa água daqui Beleza Agora eu não morro mais Agora eu não morro mais Deixa eu também colocar esse botãozinho aqui Para tirar essa água E eu não sei De que forma funciona Esse barra mina, cara Galera, eu estava aqui conversando Com um tal de Cid E ele disse que tem esse barra mina E basicamente, sim Eu tenho que ficar quebrando essas pedras E aí, dependendo do meu level Do meu XP Eu não entendi direito Mas, enfim Dependendo do meu level Eu vou ganhando melhores minérios Eu não sei Eu não entendi direito Eu sei que eu estou quebrando aqui A maior tempão E o que eu consegui foi 3 diamantes 14 ouro Um pouquinho de ferro Um pouquinho de carvão Coisa bem básica, né? Se eu estivesse realmente minerando Numa caverna Eu acho que seria melhor Eu acho que iria valer Muito mais em conta Mas fazer o que, né? É o instituto do servidor Eles preferiram assim E vamos tentar dar uma boa minerada Aqui pra ver se a gente consegue Pegar uns itens daora A gente precisa vender os ferros A gente precisa fazer Uma base inicial Não sei, né? Vamos ver o que a gente consegue Fazer aqui E eu preciso E eu preciso, como sempre Muito da ajuda de vocês Então você que manja Muito de Factions Fire E vai dando aí As melhores dicas Pra eu começar As melhores dicas Pra iniciante, né? No caso eu sou iniciante Então diga aí O que eu preciso começar A fazer primeiramente Que, né? Dá, digamos Prioridade aqui Pra começar no servidor Bem, galera Pelo que eu entendi aqui Eu tenho que alcançar Níveis de mineração, né? No caso Não tá aparecendo aqui, né? Deixa eu quebrar que aparece Beleza, ó No caso Eu cheguei É... Faltar uma pedra Eu acho Deixa eu quebrar aqui Pra ver Ó, eu tô com Não, eu não sei Mas eu alcancei 1.020 de mineração Agora eu tô no negócio 2 Sei lá Mas pelo que eu tô vendo aqui Agora É, eu tô na mineração 1 Eu tava na mineração 0 Agora eu tenho que alcançar 1.040, né? Eu tenho que minerar 1.040 blocos Pra ir pro mineração 2 E quanto maior for o meu nível De mineração Mais vai dropar minérios, cara Pelo que eu entendi Foi isso, ó Pelo menos eu já percebi Que é uma mudança Eu já percebi que quanto mais blocos Eu tô quebrando Tá vindo mais minérios agora E isso é bom, mano Até que não é uma coisa tão ruim, né? De primeira eu tive a má impressão Achei que seria algo Ruizinho, né? Não seria tão legal Mas pelo que eu tô vendo aqui É bem bacana mesmo Esse estilo de mineração Porque você tem que minerar E quanto mais minerar Mais você terá sorte Na hora de minerar e tal, né? Mas é isso aí, mano Eu tô lembrando, assim Mais ou menos Como que funciona aqui Porque pra quem não sabe, galera Antigamente Uns 6 meses atrás, assim Não é tão antigamente Mas enfim Eu gravava Faction Zeiss Eu gravei apenas 6 episódios A série não durou muito Mas é porque eu era Meio inexperiente na época Então eu não sabia O estilo de gravar Eu não sabia gravar Faction Mas agora eu já tô mais experiente Agora eu já aprendi Esse episódio Foi um super episódio curto Apenas pra eu aprender aí com vocês Como eu faço Coisas iniciais, né? Eu quero tirar minhas dúvidas com vocês Eu quero que vocês aí Que entendem muito de Faction Deixem dicas e conselhos Nos comentários Me digam o que eu estou fazendo de errado Me digam o que eu posso fazer Agora de começo, né? Pra me dar bem melhor na série E ter um bom progresso aí Tranquilo E vale lembrar Que eu estarei anotando O nome de todo mundo Que tá participativo Nos comentários Me ajudando Porque futuramente Quando eu for recrutar Os meus membros Eu vou escolher exatamente Esses que me ajudam demais, velho Então Se você quer entrar na minha FEC Já vai me ajudando Já vai dando dicas E já vai jogando Muito aqui no servidor Olha, galera Vocês podem ver também Que eu tenho 2 mil de cash, mano E eu acho Não, eu não acho, não Eu tenho certeza Que isso daqui Dá pra comprar caixas misteriosas Eu não sei qual o comando É, caixas misteriosas Eu não sei qual o comando Mas eu sei que aqui no servidor Tem algumas caixas Que elas Tipo, eu vou abrir a caixa E aí ela vai me sortear Um item Pode ser um item bom Um item muito bom Um item super raro Sabe CSGO? Você não abre as caixas do CSGO Aí pode vir skin ruim Skin mais ou menos Skin boa Skin super boa, né? Que são as skins raras Então, aqui tem os mesmos Os mesmos estilos de caixa E aí com esses 2 mil de cash Eu vou comprar muita caixa Eu ainda vou tentar pegar mais cash 2 mil tá meio pouco Eu vou pegar mais cash Vou fazer um vídeo só abrindo caixas E vai ser muito, mas muito top, mano Mas é isso aí, galera Como eu já disse Esse aqui foi um episódio Um pouco mais paradão aí, né? Só pra eu começar aqui no servidor Pra eu entender como que tá funcionando A jogabilidade daqui Eu ainda não sei de praticamente nada Vocês aí nos comentários Vão ser muito, mas muito importante Pra me ajudar Também não preciso repetir Que aqueles que mais me ajudarem Nos comentários Dando dicas Conselhos Serão esses que Serão recrutados Pra minha FEC Assim que eu criar, né? Minha FEC no caso E o mais importante, galera É vocês deixarem o like Porque o like é Mano, o like é muito, muito importante Pra eu tá continuando Essa série aí Então mande o vídeo também Pra um amigo Pro seu amigo dar um like Pro seu amigo assistir Porque quanto melhor for o feedback aqui Eu trai mais vídeos, velho Sério Quanto mais like Quanto mais view Mais vídeos de Factions Ice Factions Ice De Factions Fire Eu vou tá trazendo pra vocês, mano Porque eu gravava antigamente Factions Ice No frio, no gelo E agora o negócio tá quente pra caramba Agora o negócio tá louco E essa série vai ser foda, mano Principalmente por ser uma série Com os inscritos, cara Eu tô, sério Muito animado pra essa série E é nóis, mano Deixa o like Se inscreva no canal Passa aqui todos os dias Ao meio de e-mail Porque eu posto vídeo diário Também posto CSGO Hardcore Games Egg Wars Sky Wars Então passe aqui todos os dias Meio de e-mail Para não perder nenhum vídeo E é isso, galera Um abraço, cachorro Pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou! Tchau! Tchau! Tchau!